Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época E dessa vez meu povo estamos aqui de volta na nossa série The The Sims 4 pra vocês Onde o nosso último episódio a gente passou mais um dia do trabalho com o Malcom E eu prometi uma coisa pra vocês que eu vou cumprir nesse episódio, certo? Então se você não viu o último aqui embaixo na descrição, dá um link com todos os episódios da série pra você que perdeu Certo? Então galera, seguinte, o que eu prometi no último episódio que eu não cumpri, eu esqueci cara Eu falei, aí a gente foi pro trabalho, acabei perdendo um pouco Neide, sua sogra, Neide, vamos conhecer a sogra Olha, elas já não se gostam cara, louco, peraí, eu vou insultar ela então, é sogra Neide tem cara de que não vai bem com a sogra, por mais que ela esteja feliz, ela já tem um relacionamento ruim Então Neide, fala pra... Gente, o que ela tá falando? Ela tá falando que ela tem pernas de caranguejo As suas pernas são feias, igual pernas de caranguejo Vamos zombar do gosto musical Você gosta de Lady Gaga Você gosta de Lady Gaga? Sou a Neide, que é poderosa aqui, minha querida Que mais, zombar traje Você se veste igual a Gaga Não tô falando que eu não gosto, mas Neide, Neide talvez não goste de Gaga Né? Olha lá, olha lá, você se veste igual a Gaga, você é um escroto Ela é materialista Que mais, então vamos zoar com isso, materialista Vamos brigar Você gosta de seus materiais, querida? Eu vou quebrar esse material tudo Dá na cara dela, Neide Vai, Neide, Neide Uma cumbia pra Neide ganhar Vai, Neide, 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 Neide Eita, pula nas costas Vai tirando, mano É assim que você... Ih, a Neide tomou um pau, mano Porra, Neide, é uma idosa, mano Caramba, ela se odeia horrores Neide, é uma idosa Neide, Neide é uma idosa A Neide acabou de perder a briga Vai ter revanche Vamos fazer a Neide marombar um pouquinho Pra ela voltar e quebrar a cara dessa mina aí, mano Tô fazendo várias promessas aqui, Neide Neide, tem coisa de marombiço aqui? Dá pra nadar Mas eu vou comprar um bagulho de marombiço Pra que a Neide vai se exercitar Exercício aqui, ó Neide vai se exercitar horrores Pra botar a sogra dela no chinelo O que isso aqui tem de diferença? Ambiente de esquadro Vou comprar mais barata Vai ficar aqui fora Que assim, Neide Tu vai marombar horrores Porque tu vai quebrar a cara da tua sogra Não façam isso com as suas sogras Mas a da Neide pode Porque é a Nancy que era tudo que é seu E a Nancy que era tudo que é seu Ela é assim Então a Neide vai Tá meio atordoada Tá meio babaca da vida Mas ela vai marombar Tomar uma surra Uma boa surra pode deixar no chinelo Meio atordoada Não gostei Não gostei Não aprovo A surra de Neide Não Neide tá meio Tá meio quadrilzuda, né Ô Neide Ô Neide Não vai raspar a cabeça daqui a pouco não, né Minha fia Pelo amor de Jesus Então vamos fazer o seguinte Na próxima briga Se a Neide perder A gente raspa a cabeça dela É Assim Preciso ir agora Agradeço por passar tempo comigo Até depois Piranha Certo? Então galera Outra coisa que eu tinha prometido é Que apareceu O maluco Do Do caixão Esqueci o nome Primeiro nome dele Mas era um da família caixão Colando aqui pensando em Neide Colando aqui pensando em Neide Um possível amante Não sabemos Não sabemos Mas a gente prometeu Que Malcom Com sua autoridade Eita Giovana Tem Eita Eita Tem os fantasmas tomando banho Ah não É a Neide cagando mesmo Ah 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 Malcom Com sua autoridade De policial Ia colar na casa dos caixões Ó É uma quinta-feira de madrugada Esse é o momento Este é o momento Colar de madrugada na casa dos outros Primeiro A gente vai acordar E segundo A gente vai usar a casa toda Né Cadê a casa dos caixões? Batista Lima Caliente Eu quero ver Peraí Eu não sei onde é a casa dos caixões Eu não sei onde é a casa dos caixões Batista Lima Caliente Aqui não mora ninguém Talvez os caixões moram em Willow Creek Eu não tenho certeza Mas a gente vê Pozo Carvalho Esse aqui não mora aqui não Caixão Olha aí Olha aí Flávio Lima A gente não gosta do Flávio Lima Cadê? Esse aqui, ó Alexandre Caixão Que veio todo, todo Pensando em Neide A gente vai colar na sua casa Em plana madrugada Para fazer uma zoeira Meu querido A gente vai Vamos fazer isso mesmo Não tô nem vendo Eu tinha esquecido de fazer isso No último episódio Porque a gente ficou focado No trabalho do Malcom, né? Mas calma Olha só, meu querido Olha só Batei na porta Batei na porta Alô Alô É Deixaram abrir Pode entrar Pode entrar, gente Vampiro Alô Essa cadeira aqui Não tá ornando Viu, querida? Não ornou Não combina Com a sua cozinha Esse treco aqui em cima Também não combina, tá? O que mais? Vamos lá Já comecei aqui Zoando horrores Ah, olha ele aqui Ah, ele é adolescente Não tem problema Não tem problema Sabe o que eu vou fazer? Jovem adulta Caçando pra caixão Eu vou pegar a sua irmã É uma opção, né, gente? A gente pode pegar a irmã dele Mas tudo bem Então, ó, calma aí O meu problema é com você Mas, maldoso Vai gritar com ele Tipo Ô, seu pirralho Porque ele é adolescente Ele é adolescente Vai saber que Neide Tem que entrar por novinhos Ô, seu pirralho Tu fica longe da minha mulher Você tá entendendo? Vou caçoar de você Gente, eles tão ganhando ponto de amizade Não, cara, não Ele quer pegar tua mulher Cancela Cancela Amigável não Maldoso Gritar com Isso Mais Mais Maldoso Jogar a bebida Agora a bebida não vai falhar Malcom Faça jus da tua família Que é o teu Isso aí, mano Na cara Na cara Jogar a bebida de novo Jogar a bebida de novo Foco na treta Foco na treta Foco nessa treta Olha lá Ih, deu ruim Caçoar Ih, ah, merda Tava frozen Tava frozen Pera que a gente faz de novo A gente faz de novo Porque eu quero zoom na bebida na cara Quero zoom na bebida na cara Não tem Zombar traje Eu sei que você tá apertado Quer fazer xixi Mas fala lá que essa calça dele de zíper É uma merda Tua calça é uma merda Tu foi na minha casa E você zoou tudo Que mais? A sua mãe? Sua mãe é uma lhama É uma piranha Toma Bacana Ih, tá cagando e andando pra mim, gente Acho que não tá dando muito certo Fala que amanhã é uma lhama de novo Vai que funciona Então é uma lhama Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai cagar no seu banheiro, mano Ele vai cagar no teu banheiro Aí, ó Tá cagando no teu banheiro É! Cagar na casa dos outros E não dá descarga, não Não Pô, cara Aí você tira todo o impacto do rolê, mano Tu vai cagar na casa dos outros E não dá descarga Não, se tivesse cagado na casa dos outros E não tivesse dado descarga Isso teria sido mais impactante, né? Mas, ó Falando em cagar na casa dos outros A gente foi fazer um trabalho na casa de uma amiga minha E cagaram na casa dela E aí, quando todo mundo foi embora Ela chegou bolada no outro dia Ela, gente Cagaram na minha casa E não deram descarga E ela ficou super bolada Eu vou chutar a lixeira também Pode, tudo bem Eu... Aí depois a gente fez uma investigação Pra ver quem é que cagou na casa da menina E, ó Eu vou chutar o lixo na frente de vocês Vai, Malcom E sou rebelde Quando não sigo demais E sou rebelde Boa, Malcom Vamos chutar tudo que tem nessa casa Vamos lá Peraí Tem outro lixo? Tem outro lixo aqui? Não tem outro lixo, não? Pô, chateada, cara Tem... Como é que eu posso fazer? Eu posso chutar? Eu posso entupir? Eu vou usar esse daqui também E não vou dar descarga Eu vou tentar não dar descarga Vou fazer xixi E não vou dar descarga Faz um xixizinho Ah, mano Não, ele dá descarga muito rápido Não me dá nem tempo Eu vou comer na casa deles Comer Tomar café da manhã Vou comer... Eu vou comer panqueca Que é o mais caro Mas saio do meu dinheiro Ô, cacete E vou... Não vou lavar a louça Não vou lavar a louça, não Dá licença Isso aí, ó Tô usando aqui, ó E, ó Sua comida vai ficar no chão também Quer ver, ó Sua comida Vai ficar ali, ó Tu não vai comer Tu não vai comer, mano Tirei a comida dele Tirei a comida dele Come aí, Malcom Come aí que tu tá podendo Vou reiniciar a pesca Reniciando a pesca Vai, Malcom Acelera isso aí Acelera, meu filho Acelera Muito bem Come aí Ah, cacete de agulha Já tamo aqui Vamos acompanhar Vai, fiquei chateada Fiquei chateada Mas, ó Levantamento A Neide brigou com a sogra A gente brigou com esse menino Que é adolescente Que assim que ele ficar jovem e adulto A gente vai dar um pau nele É A gente cagou na casa dele Deu descarga Mas mesmo assim Cagamos na casa dele Deu ter ficado um fedozão A gente chutou o lixo Na frente dele E falamos que a mãe dele É uma piranha E a nossa água vai ser cortada A gente tá mocota Tentando Tentando É... Como é que fala? Peraí, tirar o retrato policial A gente tá mocota Tentando Tentando não Com esse negócio aparecendo Pra pagar a conta A gente não paga a porcaria da conta, cara A gente não paga a conta A gente é vida louca É tudo meu mesmo Quero tudo que é teu É de família A gente que manda no rolê Vai tirando Certo? Então tira aí uma fotinha Já tiramos Tirando a impressão digital dela A gente já tem impressão, né? Então vamos prendê-la Vai lá, minha filha Tchau E vamos pegar aqui de um Que talvez a gente não tenha pego a impressão digital ainda Essa piranha aqui, ó Essa daí foi presa Por roubar bolo Da padaria Certeza Olha o tamanho dessa bunda É bunda de bolo É bunda de bolo, gente Eu sou gordinha Entendo dessas coisas Essa aí é uma bunda que só o bolo Eita, eita Peraí Esse aqui é o caixão? Gente Ai não, que susto Achei que o caixão tinha vindo aqui Quem sabe Eita Agora foi Prende a piranha, gente Pelo amor de Deus A piranha vai embora Gente Prende a piranha Gente Prende a sela Onde você tá indo, piranha? Meu Deus do céu Pega ela Pega ela, cara Já vai prender? Pega ela Prende na sela, mano Pessoal se dá ruim A mina foge Receber boletim de ocorrência de um civil Ah, verdade Lembrei como é que a gente tem que fazer A gente tem que esperar o civil entrar E a gente pegar um boletim de ocorrência com ele Enquanto isso Vamos fazer ele se exercitar por uma hora Porque até o momento Não tem nenhum civil no rolê Então vem aqui Vai dar uma corridinha Porque você tem que ganhar tretas Se a Neide não ganhar tretas Você tem que ganhar tretas pelo casal Tem que dar uma recompensada Mas tudo bem Vamos ficar de olho aqui na portaria Enquanto ele faz o exercício Pra ver se não vai aparecer nenhum civil aqui E outra A gente precisa ir para a cena do crime Opa! Pegar boletim de ocorrência Vamos lá Vamos pegar o boletim de ocorrência Da fantasma Pra ver o que foi que aconteceu Ela é fantasma Passou dessa forma melhor Mas não deixa de ser uma civil Ok Olha lá A senhorita lindinha subiu na árvore de novo Eu sei que da última vez Você disse que seria a última vez Mas não Não deixaria ela morrer de fome Certo? Ok, cara O seu gado subiu na árvore? É isso? É isso mesmo? É isso que aconteceu? O gado dela subiu na árvore Ok Então vamos lá Então Iniciar o mapa de crimes Ah, agora a gente consegue iniciar o mapa de crimes Né? Porque a gente pegou o negócio da senhorita lindinha Que subiu na árvore Ok Então vamos montar aqui o mapa de crimes E vamos Ir para a cena do crime E ver a porcaria do gado Que subiu na árvore A pessoa vai Ficar horas trabalhando Para resolver o caso do gatinho Que subiu na árvore Eu acho que é gatinho, né? Vai, sei lá Vai que é uma lhama A gente está falando de decinhos, né, senhores? Talvez a lhama suba na árvore Isso É plausível Pior que eu não duvido Porque, como eu disse Estamos falando de decinhos Em uma cena do crime Você pode encontrar pistas, ok? Uh Na casa dos caixões, senhores Na casa dos caixões Vamos lá, então, né? Vamos procurar pistas Receber depoimento de uma testemunha E temos que tirar fotos da cena do crime Ok Então vamos aqui procurar pistas Aqui não tem Ok Aqui não tem nada Na casa dos caixões O que será que aconteceu, hein? Vamos procurar impressões digitais nisso aqui Ali a gente não achou nada Talvez Aí, achamos uma impressão digital Isso aqui foi eu que coloquei Caraca, velho Isso aqui não fio ou não, mano? Aqui também não Vamos procurar pistas no tapete Que o tapete sempre tem pistas Procurando pistas asterístico Aqui, moleque Aqui, tirar foto da prova Muito bem Quem que temos de testemunha aqui? Temos quem? Temos o pai Foi o pirralho Foi esse maluco aqui, mano Foi você Pera Vamos colar aqui E vamos Gente, eu só preciso clicar em alguém Pelo amor de Deus Tá dando tanta confusão aqui Tomar depoimento Vamos tomar depoimento do careca aqui Cola lá Chegou Tomando depoimento Muito bem, gente É assim que faz Tirar mais fotos da cena do crime Vamos procurar pistas nesse tapete rosa Tapetes rosas São tapetes, assim Delicatos Aqui a gente pode pegar a impressão digital Nisso aqui, eu acho É Vamos lá Coletar mais pistas da cena do crime Aqui não tem Mas vamos coletar Procurar pistas Aonde? Aqui não Vamos procurar Impressão digital Ok Mais uma impressão digital Tirar fotos da cena do crime Gente, e esses Espirita aqui, mano E esses espíritas aqui Cheio de espíritas nessa casa, mano Tá, aqui não tem nada também, galera Vamos olhar nesse outro tapete aqui Procurar pista Eu acho que a gente veio na casa dos caixões da outra vez Nenhuma pista também Vamos procurar pistas por aqui Talvez tenha Vai lá, meu filho Obter outro depoimento Ok Então vamos obter outro depoimento aqui agora Desse cretino É o Alexandre? Não, não é o Alexandre Então você não é tão cretino assim, tá, querido? Vai lá Toma um depoimento Muito bem Coletar mais pistas da cena do crime Obter outro depoimento Cacete, cara Vocês querem depoimento pra caramba, hein? Vamos subir Vamos ver se tem Aqui deve ter Aqui, ó Pista Tirar foto E coletar amostra Foi aqui que rolou a cena do crime Malcolm vai ficar mais um tempinho Ficará até tarde Muito bem Vai, Malcolm Tira uma foto Tirar foto Já tirou foto? Tiraram uma foto da prova Tira foto E vamos coletar o depoimento Dessa pequena fantasminha Porque fantasmas atravessam portas E pá Ela viu tudo, né? Então tá Coletamos mais um depoimento Vamos voltar para a delegacia E Acho que It's a wrap Temos tudo o que precisamos Talvez pra sair em busca de um suspeito, né? Agora a gente não sei se a gente vai pegar a pessoa certa Mas Talvez A gente Pegue ou não pegue Não sei No próximo No próximo dia de trabalho Quem sabe, né, senhores? Mas tudo bem Cá está Malcolm Voltamos para a delegacia também Receber boletinho de corrida de um civil Vamos aqui Deduzir as pistas Ah, não, peraí Vamos A gente não tem que deduzir a pista, não Vamos Analisar a prova Impressão digital Impressão digital é sempre mais importante Porque afinal Com impressão digital A gente consegue pegar qualquer pessoa No mundo, né? Porque cada pessoa tem a sua impressão digital Malena Também é cultura, né? Termina em uma hora Muito bem Analisamos já uma prova Acho que a gente já pode colocar aqui Acrescentar pistas Vai lá, Malcolm Muito bem Será que quando eu voltar no outro dia de trabalho Eu consigo Ver de novo? Vamos analisar outra prova? Que a gente tem Mais uma amostra E mais uma impressão digital Vamos analisar tudo que a gente tem E aí a gente adicionar tudo lá Bacana Então, primeiro dia Mandamos bem Mandamos bem melhor do que das outras vezes Certo? Então, isso aqui é de meu povo O episódio de The Sims 4 de hoje vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se gostou mais ainda Compartilhe nas suas redes sociais Mostra pra as amigas Chama todo mundo pra ver Certo? E a gente vai ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo na loira E eu fui!